No programa de hoje você vai conferir as lutas da APELESP pela educação, vai saber mais sobre bibliotecas escolares e vai conhecer um ator que interpreta Paulo Freire nos palcos. Acompanhe. Na semana passada a presidenta da APELESP, professora Bebel, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para mais uma vez defender a educação pública e a segurança nas escolas. Dia 26 nós vamos estar nas ruas. Nós vamos fechar as escolas públicas do estado de São Paulo, sim, porque nós queremos o pagamento do piso salarial profissional nacional, da forma como tem que ser, porque nós queremos que revogue este ensino médio, porque nós queremos, enfim, melhoria das condições de trabalho e nós queremos que aquele dinheiro que o presidente Lula enviou para estados e municípios seja utilizado para exatamente termos paz nas escolas. Para que tenhamos escolas seguras, vamos precisar unificar esta casa contra o corte das verbas da educação constitucionalmente estabelecidas. E nós não podemos permitir nenhum tostão a menos, porque nós lutamos para que constitucionalmente fossem garantidas as verbas da educação. Na quarta-feira, dia 26 de abril, a APELESP, junto com outras entidades, organizou um ato em defesa da educação no tradicional Vão Livre do MASP, Avenida Paulista. Este ato é a exceleção da nossa luta pela refogação do ensino médio, é a exceleção da nossa luta por condições de trabalho, é a exceleção contra a superlotação de salas de aulas e fechamento das mesmas, é a exceleção dos estudantes e das estudantes das escolas públicas do Estado de São Paulo. É com este espírito que eu quero dizer para vocês, A unidade é a única forma de nos levar a um caminho correto de luta e de vitórias. 1, 2, 3, 4, 5 mil, revoga a reforma ou paramos o Brasil! Após o ato, os manifestantes saíram em passeata até a Praça da República, onde fica a Secretaria Estadual de Educação. No programa da semana passada, a professora Ivete Pierottini explicou o conceito de uma biblioteca escolar de qualidade. Agora, ela irá tratar da importância de investimentos no setor. As políticas públicas, elas necessariamente têm que investir na formação, nas bibliotecas, em educação. Educação não é gasto, é investimento. Mas a gente sabe, por estudos, por experiências, por uma trajetória dentro dessa área, o enxugamento do papel institucional da escola, dessas instituições, que são essenciais à formação da sociedade. Não dá para abrir mão da educação e não é de qualquer educação. É uma educação que, intencionalmente, precisa reconhecer a população brasileira como seu grande patrimônio. Isso é um respeito à população, à juventude, à infância brasileira. É fundamental. A gente não pode negligenciar isso. De jeito nenhum. Agora, pensando no desenvolvimento das tecnologias que a sociedade vem observando nos últimos tempos, inclusive, de inovações tecnológicas, inteligências artificiais, como o chat de ETT, que, inclusive, faz pesquisas para os alunos, existe um medo generalizado por parte das pessoas da biblioteca deixar de ser útil. Esse é um medo real? São duas coisas que se excluem? A tecnologia e a biblioteca escolar? Entender, vamos dizer, esse processo de encontro criança e texto, do jovem com o texto, face a todo esse quadro que hoje se apresenta dentro dessa nossa era da informação, é um desafio que é bastante complexo, é bastante difícil. A tecnologia atua sobre o interesse, o gosto da leitura, por ler, por se apropriar, por chegar mais perto do próprio sujeito. E o livro também tem as suas especificidades que também respondem a determinadas demandas que são dos sujeitos de cada sujeito. Então, não há e não pode haver essa exclusão, mas, ao contrário, um diálogo e uma convivência. Em relação a esses mecanismos, esses dispositivos tecnológicos que hoje existem, que fazem a pesquisa pelo aluno e coisas do gênero, é uma questão extremamente complexa, né? Porque isso atua sobre o processo cognitivo, né? Então, você deixa, você transfere para um dispositivo tecnológico, para uma máquina, reflexões que são essenciais para a construção de conhecimento. Isso não pode ser roubado a essas crianças. Hoje, a TV APESP veio até a casa do ator e diretor de teatro, Dinho Lima Flor. Ele é fundador da Companhia do Tijolo e está em cartaz atualmente com a peça Ledores no Breu, inspirada pelas ideias e práticas do pedagogo Paulo Freire. Como é que traz o Paulo Freire, um pedagogo, para uma ação teatral? Porque Paulo Freire já é uma ação teatral, verdadeira, profunda. A gente se apaixona quando a gente escuta o Paulo Freire, porque ele tem, ele tem, o jeito dele dizer, o jeito dele elaborar, me comove. E é um jeito muito bonito. Primeiro, também, ele é pernambucano, né? O nordestino tem essa relação com a palavra, né? A literatura de cordel. Cordel é a grande palavra do Nordeste, né? As pessoas contavam as histórias, os símbolos, através de cordel. E o cordel usa-se como? Com a boca, não é com o lendo. Então, a boca do Nordeste é muito forte e ela é muito rica no dizer. E ela arrumou o próprio jeito de contar a sua coisa. Esse texto que eu digo no Ledorismo no Breu. Quando eu conheci o Joaquim, Joaquim tinha aproximadamente 50 anos. Foi nessa sala de aula que Joaquim se levantou um dia, durante o processo de alfabetização, Joaquim foi ao quadro. Apanhou um giz. E escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou pra mim e disse, Puxa, Nina é o nome de minha mulher. E a gente, no tijolo, a gente fala Nina é uma palavra que inaugura um mundo. Esse texto é do Paulo Freire. Olha a beleza como ele constrói. O Paulo Freire constrói os textos, pra gente dizer, porque eu sou uma ação vocal. Eu sou a minha boca e o meu corpo. Ele é um veículo. Eu sou um veículo. Então eu sou um veículo do Paulo Freire. Eu sou o cavalo do Paulo Freire. É isso, o Ledores está sexta, sábado e domingo, até o dia 30. Não perde. Porque o espaço são 70 lugares. A gente colocou 30 pra vender no Simpla, mas a gente tem 40 pra vender na hora. Porque tem muita gente que chega na hora e a gente preferiu deixar esse espaço pra hora. O programa de hoje fica por aqui. Outras notícias do mundo da educação você encontra no portal e nas redes sociais da APOSP. Até a próxima semana. Tchau.